Estava eu acordando ali, né? Fui dar uma olhadinha na internet e descobri que os preços do Nintendo Switch Online foram revelados. Falei, opa, vamos ver o que a danadinha aprontou aqui, né? Porque a gente teve o anúncio dos Nintendo Switch Online, que a gente comentou sobre isso, que a gente achou muito errado, que a Nintendo decidiu cobrar uma taxa extra, uma espécie de DLC na assinatura online, que te possibilitaria jogar 64 e também o Mega Drive, e você teria esses dois jogos, esses dois consoles, né? Dentro do sistema Switch Online, como ela já fazia com o Nintendinho. E aí, né, eu falei, pô, não é possível que eles vão cobrar muito caro, porque basicamente são jogos emulados, né? A gente sabe, o Mario 64 foi emulado na versão da 3D All-Stars, e aqui não seria diferente, então você teria que pagar, você vai ter que pagar, se você tem o original, por exemplo, um online mais caro, se você quiser jogar essas versões do 64, que, né, vocês já sabem que você pode jogar de outra forma, muito mais acessível, às vezes até melhor, mais prática e muito mais barata. Mas enfim, vamos comentar sobre o preço praticado pela Nintendo, absurdo, que nem é só aqui no Brasil, que a gente reclama muito mais que lá fora, porque aqui é muito mais caro, mas até lá fora estão reclamando, porque é muito absurdo. Então, deixa eu começar o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, por isso, porque você tá aqui do nosso lado, se quiser concorrer ao Playstation 5, Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição também, e vem comigo pro vídeo. Então, eu meio que já tava esperando algo um tanto salgado, até porque a Nintendo tá na sua melhor fase, e ela tá aproveitando isso. Enquanto a galera continuar bancando, ela vai continuar cobrando. Eu já falei aqui, é igualzinho um iPhone, mano, é igualzinho. Enquanto eles cobrarem caro em acessórios, e a galera não boicotar ou não reclamar, eles vão continuar fazendo isso, lançando carregador separado, e vai ter, a galera vai comprar. É uma das empresas que mais lucra de celulares, a Nintendo é uma das empresas que tá lucrando absurdo de jogos, ela vai aproveitar, enquanto não tem uma reclamação por parte dos fãs, ou um boicote por parte dos fãs. Mas enfim, eu sei que vocês estão devidamente aí, curiosas pelo preço que vai ser cobrado aqui, que eu não falei ainda. Então, vamos falar dos preços. Ainda não temos os preços convertidos em reais, mas, pelo que eu pesquisei aqui, eu olhei, que o preço em real da assinatura ali da Nintendo é de 4 dólares. 4 vezes 5, 20. Então, eles estão indo na cotação dos 5 reais. Na cotação do dólar de 5 reais, é o preço aqui do One do Nintendo Switch, tá? Então, tá nessa faixa aí, de cotação. Então, pai, qual que eram aí os preços antigos do Nintendo Switch Online? Você tinha assinatura individual e assinatura familiar, né? Familiar, você podia dividir com mais pessoas. Assinatura individual mensal era de 20 reais, de 3 meses era de 40 reais, e de 1 ano era 100 reais. Esse era o valor aí das assinaturas. E de 12 meses, né? De 1 ano da assinatura familiar era 175 reais. Tá? Esses daí são os preços que você ainda vai pagar, né? Se você não quiser a versão de Nintendo 64, né? De Mega Drive. Agora, se você quiser a versão com a expansão, né? Com essa versão de Nintendo 64, os preços basicamente dobram. Mais que dobram, tá? Por isso que é um absurdo. Por causa de dois emuladores, os preços vão dobrar. Então, como é que vai ficar, pai? De 100 reais da assinatura de 12 meses, vou basear só na assinatura de 12 meses que fica mais fácil. Vai para ali 50 dólares. Fazendo a multiplicação da Nintendo vezes 5, 5 vezes 5, 250 reais. Vai dobrar 2,5 vezes o valor normal do Nintendo Switch. Você vai pagar o dobro para poder jogar a Nintendo 64 e Mega Drive no serviço online da Nintendo. Aí, a gente olha e fala, pô, isso aqui vale a pena? É, obviamente, que não vai valer a pena. Esse pacote aí, ele adiciona também, né? Eu acabei não mencionando aqui, uma DLC do Animal Crossing, tá? Que vai ali adicionar a construção de casas, né? Que é o Happy Home. Você vai poder construir interior, de casas ali para você ir para a vila. É uma DLC para o jogo. Para quem não tem o jogo, não vai fazer diferença. Eu não sei se esse valor vai ser descontado. Por exemplo, eu não tenho o jogo. Eu não vou receber a DLC. Será que você vai poder descontar o valor, né? Se aí puder, seria algo mais interessante. Porque o jogo, querendo ou não, ele dá uma boa parte ali para o valor do Nintendo Switch Online nessa DLC. Em geral, né? Você vai pagar aí, se você quiser ter essa versão, você vai pagar mais ou menos uns 150 reais a mais do que você pagaria na versão anual do Nintendo Switch Online. E o porquê que isso, obviamente, não vale a pena. Por esse valor de diferença de 150, se você tem um celular, você compra aqueles controlão que você... ele fica parecido com o Nintendo Switch, né? Aqueles controlão ali que você compra para celular mesmo. E você sabe o que você pode fazer no seu celular. Então, cara, definitivamente não vale a pena para você jogar um jogo de emulador, você pagar esse preço caríssimo. Porque, tipo, a experiência não vai mudar. Você vai falar, ah, eu vou jogar a versão oficial da Nintendo. Não vai mudar. Se tivesse uma ver, fosse um relançamento com mudanças e tal, né? Você vai ter ali só um onlinezinho de alguns jogos. Mas, em geral, né? Pelo que a maioria vai jogar, definitivamente eu acredito que não vai valer a pena, né? Você pagar esse valor a mais, sendo que você pode comprar um controle e jogar aí outras coisas no celular. Então, esse preço é bem absurdo, bem alto. E por mais que você fale, ah, mas é porque a gente paga caro nas coisas, né? A moeda que está desvalorizada. Não. Até lá fora estão reclamando. Eu fui ver no Twitter e muita gente, muita gente gringo, está reclamando dos valores, que os valores são absurdos, né? Aumentou muito. Para vocês terem noção, o plano anual é mais caro que o plano anual do PlayStation, tá? A Plus aí anual está mais barata que essa versão aí da Nintendo. E eles dão jogos atuais para você, né? Agora está dando jogos meio fracos, mas já deram jogos muito bons atuais. Coisa que a Nintendo jamais pretende fazer. Então, ainda assim, é muito caro. A versão americana é porque o PlayStation corrige para o real de uma forma um pouco mais baixa. A Nintendo converte em uma cotação mais alta. Até nisso, né? Então, na versão americana, né? A anual é 10 dólares mais barata que a versão anual do PlayStation. Mas aqui, né? Para a gente, a versão da Nintendo provavelmente vai ser mais cara, convertida aí com base nisso, né? Vezes 5, mais cara que a Plus que a gente tem anual do PlayStation. Então, é basicamente isso aqui, né? Não vale o valor cobrado, obviamente. Talvez se você quiser muito uma DLC do Animal Crossing, aí pode ser menos absurdo, né? Porque você vai descontar esse valor aí da DLC que eu acho que é 25 dólares. Pode ser menos absurdo, mas ainda assim é um preço extremamente caro, uma espécie de venda casada que parece, né? Tá vendendo uma DLC junto, te obrigando a comprar essa DLC junto com os emuladores. Então, em geral, é muito absurdo, né? Muito errado isso aqui. Obviamente que não só a gente ficou descontente que paga em real, que também a galera que paga em dólar achou o valor muito surreal, né? É um aumento muito expressivo. É um aumento aí com mais que o dobro do valor que era antigamente por causa de jogos de emulador. E, obviamente, a gente sabe que isso aqui não vale a pena. E, cara, isso só incentiva a galera a usar o Nintendo Switch de outros modos. Você sabe do que eu tô falando, né? Isso só incentiva. Isso abre mais. Porque, querendo ou não, né? A galera que usa aí a versão de Xperia é concorrência. É uma concorrência. Se você não tem um produto ali que vai ser atrativo, que vai fazer a galera comprar, a galera vai para os outros métodos, velho. E não é esse negócio. Porque eu vejo muita gente argumentar assim, ah, a galera tem que comprar para a Nintendo ver que o brasileiro gosta da Nintendo. Não é, cara. Nintendo que tem que se mostrar para o brasileiro para convencê-la a comprar o seu produto. Se fosse assim, nenhuma empresa de carro ia vir para cá. A galera ia ter que comprar carro lá fora para a empresa ver que tinha gente comprando carro lá fora do Brasil para vir para cá. Imagina, não faz sentido. Então, a empresa que tem que vir para cá, tem que se estabelecer aqui, tem que se adaptar ao mercado daqui, leia-se traduções para jogos, para aí potencialmente tentar aumentar as vendas aqui. Se faz um serviço porco, não vai dar certo. É a mesma coisa isso aqui. Se vende muito caro, tem outras alternativas, tem outras competições aí em relação a esse serviço. Não só competição de Xbox e Playstation, como competição de versões aí de Xperia, que vocês sabem muito bem. Enfim, né? Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.